Porque ainda no Vale do Aço, um homem de 44 anos foi preso durante uma operação policial na cidade de Belo Oriente. Uma caminhonete foi apreendida juntamente com drogas e arma de fogo. Aí você está com o treinado errado, arma sem documento, droga não sei o que, não sei o que. Está errado, né Marcos? Não pode, né? Pois é, Nico. Esse homem de 44 anos, Nico, ele estava sendo observado pela polícia militar. A polícia chegou em uma residência suspeita no município de Belo Oriente. E ali ele estava sendo monitorado pela polícia porque a PM avistou ele entregando um objeto em uma casa para uma mulher que estava no local. Assim que militares chegam próximo desse homem de 44 anos para tentar abordá-lo, ele resistiu e tentou fugir. Ele estava em uma caminhonete, uma caminhonete suspeita que circulava ali por essa residência em Belo Oriente. A PM, então, para abordar esse homem que tentou resistir no momento da abordagem, a PM efetuou disparos em um dos pneus da caminhonete. Foi ali que ele foi abordado pela PM e policiais conseguiram prendê-lo. Durante a vistoria, tanto na residência quanto nesse veículo, a polícia encontrou balanças de precisão, porções de crack e também maconha e também outros objetos utilizados, suspeitos pelo tráfico de drogas. Essa mulher que recebia um objeto suspeito no momento que a polícia observava ali, esse homem de 44 anos entregando esse objeto para a mulher, ela não foi localizada dentro da casa. Esse homem foi levado para a Delegacia Regional de Polícia Civil aqui em Patinga. Eu volto com você, Nico. É, aí fica tudo enrolado, é carro, depois tudo restituído, mas aí tem que pagar multa, não sei o que, é quinto, é diária. É como, ah, o povo mistura com treinada e errada, aí eu não posso fazer nada. É, eu só lamento. Obrigado, viu, Marcos? Vai com Deus, meu filho. Ô, Marcos, transmita meu abraço para o Jackson Rica. Fala que até hoje ele não mandou nem um oi para mim no WhatsApp, Marcos. Se eu conversar com o Júnior, o Júnior corta ele e a cabeça dele aí, rapaz. Fala para ele mandar um oi. Estou carente de ouvir Jackson Rica. Eu amo esse homem. É, ué, de verdade. Transmita meu beijo para ele aí. Uma...